Eu vou chamar, aliás, o nosso companheiro falando direto de Nova Iorque, Eduardo Barão, participação especial no nosso Band News no meio do dia, porque havia, né, Barão, a possibilidade de suspensão da temporada da NBA por causa de mais um caso de racismo aí nos Estados Unidos. Tem atualização sobre a NBA? Barão, boa tarde. Olá, Carla, Oineg, Felipe, todo mundo do Band News no meio do dia. Acabou de sair a confirmação numa reunião dos jogadores. Eles vão voltar a disputar os playoffs da NBA. Como você disse, Carla, ontem, numa decisão inédita, histórica, os jogadores decidiram simplesmente não entrar em quadra em protesto a mais um caso envolvendo a agressão de um policial branco contra um jovem negro americano. A gente está falando do Jacob Blake, que levou sete tiros nas costas no último final de semana, disparados por um policial em Wisconsin. E ontem os jogadores simplesmente decidiram não jogar. É bem possível, a gente vai confirmar mais alguns minutos, mas tudo indica que a rodada de hoje dos playoffs também não seja disputada, os jogos vão ser remarcados. Mas, como você falou, havia a possibilidade de que a temporada inteira acabasse agora, os jogadores não entrassem mais em quadra. A reunião terminou a poucos instantes em Orlando, na Flórida, e os jogadores vão voltar a disputar o campeonato. Uma nova reunião vai ser feita logo mais à noite para saber quais serão as circunstâncias, quando os jogos voltarão a ser disputados, mas essa é a informação de momento por aqui. A NBA vai voltar a ser disputada, mas é bem provável, tudo indica, que a rodada de hoje, mais uma vez, será suspensa. Agora, Barão, o que chama atenção nesses casos, nos dois casos, é que quando a gente fala em casos de racismo, é um racismo com homicídio, é um racismo com morte, os dois casos são muito dramáticos. A cena do policial atirando sete vezes contra um homem é um negócio revoltante. Imagino que o grau de discussão que se faz sobre racismo, eu me refiro ao debate em torno disso, não apenas às manifestações, deve estar levando isso em conta, são manifestações de racismo com homicídio. Nesse caso, não houve homicídio não porque o policial não tentou matar, é porque o camarada não morreu, mas é um negócio inacreditável. Exatamente isso, Eneg, a discussão é nesse sentido, e tudo que a gente está acompanhando aqui vem na esteira do caso George Floyd, ou seja, os Estados Unidos pararam com manifestações, com atos, com as pessoas indo para as ruas, milhões e milhões de pessoas pedindo o fim da violência policial contra negros, e aí você pega três meses depois uma cena como essa. Ou seja, a impressão que dá é que ninguém mudou absolutamente nada, que a mentalidade desses policiais em agredir, em até matar cidadãos negros americanos, continua sendo a mesma. Então, diante disso, os atletas da NBA, claro, eles têm uma voz muito forte aqui nos Estados Unidos, eles acabam representando para muitos jovens um espelho, em especial o LeBron James, que é o principal astro jogador do Los Angeles Lakers. Então, há nesse momento essa tentativa de fazer com que, em especial a NBA e outras ligas também decidiram parar, mas sirvam justamente para pressionar autoridades, pressionar polícias, para que mudem a forma de agir. A gente está vendo um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos, a situação que a gente acompanhou na sequência em Kenosha, quando milicianos ali estavam tentando defender um posto de gasolina, um rapaz de 17 anos, armado com um fuzil, atirou em três manifestantes, matou dois. Então, há nesse momento aqui nos Estados Unidos um clima bélico, e diferente do Brasil, quando as pessoas vão às ruas protestar. Aqui eles vão protestar armados, dos dois lados, e tudo isso num ano eleitoral, daqui a três meses, setenta dias, vai, tem eleição presidencial nos Estados Unidos. Ou seja, há um clima de tensão, há um clima bélico nas ruas, seja com relação à eleição, mas principalmente com relação ao racismo, que permanece muito forte por aqui. Valeu, Barão. Obrigado pelo relato. Voltando a qualquer momento com novidades sobre esse caso que está chamando a atenção dos Estados Unidos e do mundo, todo mundo de olho no que está acontecendo. E volta certamente no Jornal da Band, né? Volta no Jornal da Band, em todos os horários, né? O Barão é 24 por 7, né? É, é. Abração, Barão. Não, e comenta NBA ainda, gente, que isso. É verdade. Quando tem, né? Um abraço, valeu.